Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 5 que caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Vamos estudar porque a caneta é mais leve que a pá, já fica a dica aí, dica de vida. Também pessoal, peço que vocês aí inscrevam-se aqui no canal, essa é a outra dica de vida, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta a página do Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga lá no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, agora vamos ao que interessa aí que é resolver a questão número 5, vamos lá. Uma sociedade empresária foi constituída em 2 de 1 de 2017. O estatuto fixou o valor de 1 milhão de reais como capital social a ser integralizado 40% no ano de 2017 e 60% no ano de 2018. No ato da constituição, 40% do capital subscrito foi integralizado da seguinte forma. Temos aqui a integralização em dinheiro mediante depósito bancário no valor de 300 mil reais e a integralização em imóveis de uso avaliados na forma da lei número 6.404 de 76 em 100 mil reais. Considerando-se apenas as informações apresentadas, após o registro contábil da subscrição do capital e da integralização, é correto afirmar que, em janeiro de 2017, a sociedade empresária apresenta no patrimônio líquido? Letra A. Um saldo credor no grupo capital social no valor de 1 milhão de reais, um saldo credor na conta de capital subscrito no valor de 600 mil reais e um saldo credor na conta de capital a integralizar no valor de 400 mil reais? A letra B já fala. Um saldo credor no grupo capital social no valor de 1 milhão de reais e um saldo devedor na conta de capital a integralizar no valor de 600 mil reais? A letra C. Um saldo credor no grupo capital social no valor de 400 mil reais e um saldo credor na conta de capital subscrito no valor de 400 mil reais? E a letra D de dado fala. Um saldo credor no grupo capital social no valor de 400 mil reais, um saldo credor na conta de capital subscrito no valor de 1 milhão de reais e um saldo devedor na conta de capital a integralizar no valor de 600 mil reais? E aí, qual que você acha que é? Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver a questão aí, juntinho, juntinho. E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, primeiro vamos ver aqui o que a questão pede. E a questão pede para a gente identificar a afirmativa que apresenta corretamente o saldo do Grupo Capital Social e da sociedade empresária após o registro contábil da subscrição do capital e da integralização. Então a gente vai ter que usar uma estratégia para resolver essa questão. E para resolver essa questão, basta fazer o lançamento contábil dessa operação e depois analisar as alternativas. Antes de começar, é importante esclarecer a diferença entre o que é capital subscrito, o que é capital integralizado e capital a integralizar. Primeiro, o capital subscrito é o valor total do capital social da empresa que consta no contrato social ou estatuto e é assinado pelo sócio. E de acordo com o dicionário aí, subscrito significa que foi assinado, demonstrando que obteve aprovação do conselho e dos sócios. Beleza? E o capital integralizado é a parte do capital subscrito que já foi, de fato, transferido para a sociedade. Já o capital a integralizar é a parcela do capital que ainda vai ser transferido para a sociedade em algum outro momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, enfim. Ele está a integralizar. Isso aí está para fazer ainda. No patrimônio líquido, o grupo capital social vai apresentar o valor do capital que já foi integralizado aí na sociedade. Dessa forma, o valor que vai aparecer como capital social será o saldo capital integralizado reduzido do capital a integralizar. Temos de lembrar também que as contas do patrimônio líquido possuem natureza credora, ou seja, sempre que quisermos aumentar o saldo, os lançamentos feitos serão a crédito e para reduzir o lançamento é a débito. Como os sócios ainda não integralizaram o valor total do capital subscrito na sociedade, todo o valor que será integralizado em 2018 vai ser lançado a débito na conta capital a integralizar, reduzindo assim o capital social. O enunciado já definiu que o capital subscrito dessa empresa é de 1 milhão de reais, mas uma parte vai ser integralizada em 2017 e o restante apenas em 2018. Aproveito então para lembrar também que os lançamentos contábeis são feitos utilizando o método da partida dobrada, ou seja, a soma de todos os lançamentos a débito deve ser igual a soma de todos os lançamentos a crédito. Então, vamos construir os lançamentos contábeis dessa operação aí no seu vídeo. Primeiro lançamento, debita BAM conta movimento, que é uma conta do ativo de 300 mil reais, depois debita móveis de uso, que também é uma conta do ativo no valor de 100 mil reais, depois debita capital a integralizar, que é uma conta do patrimônio líquido no valor de 600 mil reais, e depois credita uma conta capital subscrito do patrimônio líquido no valor de 1 milhão de reais. Vale dizer que essa conta capital a integralizar é débito sim, porque ela vai aparecer como uma conta com sinal negativo ali no nosso patrimônio líquido, uma conta retificadora. Percebam então que a soma dos 3 lançamentos a débito é igual ao lançamento a crédito. Vamos lembrar agora que o valor do capital social é o saldo do capital subscrito reduzido pelo capital a integralizar. Então, no balanço patrimonial vai aparecer a seguinte forma, capital social, 400 mil reais ali, né? Capital subscrito, né? 1 milhão de reais, que é uma conta credora, assim como a conta capital social, e a conta devedora, capital integralizar, que ela é retificadora, negativozinho ali o sinal, né? Então, menos 600 mil reais. Agora, a gente pode analisar as alternativas. A alternativa A começa afirmando que tem um saldo credor no grupo capital social no valor de 1 milhão de reais, e a gente já pode parar por aí, pois acabamos de concluir que o saldo credor é de 400 mil reais, né? Então, é falso. Agora, a alternativa B afirma também um saldo credor no grupo capital social de 1 milhão de reais, né? Bom, e assim como a alternativa anterior é falsa também. Vamos olhar a alternativa C. Afirma que o saldo credor na conta capital subscrito é de 400 mil reais, quando na verdade verificamos que é de 1 milhão de reais. Portanto, é falso. Agora, essa obra alternativa D, né? Que afirma que o valor credor aí do grupo capital social é de 400 mil reais, e o saldo credor da conta capital subscrito é de 1 milhão de reais, e o saldo devedor da conta capital integralizar é de 600 mil reais. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Questão tranquila, favorável, fácil. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou pode mandar suas dúvidas em contabilidadetv.com Quer solicitar as melhores apostilas de contabilidade? Mande um e-mail também para contabilidadetv.com Dá pra você se dar pra exames de suficiência, concursos públicos, enfim, material bacana pra você estudar e aprimorar o seu conhecimento com o melhor preço do mercado, né? Também, no final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, afinal, nem só de contabilidade, a gente vive. Do lado direito, eu vou deixar um link pra você aprender um pouquinho mais sobre o assunto, e no canto inferior, um link pra você poder inscrever-se. Curta, compartilha, e é isso aí, pessoal. Agora sim, tô indo embora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho